Hoje nós passeamos pela galeria Me lembro que você sorria Eu notei, notei um pôster na parede Me lembro que estava com sede E eu bebi demais, eu bebi demais Eu bebi demais e não lembro nada Só lembro que uma certa hora Um pouco antes de ir embora Eu disse, eu disse Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Depois nós passeamos pela avenida E assim eu vou levando 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 Moro lá no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Moro lá, no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais Moro lá, no fim da rua onde tudo é escuro demais Uh, escuro demais I need, I need to over there In the end of the street Yeah, I'm a lot more care Oh, oh, I'm a way of bleeding over I want, I don't want to be alone Yeah, I want to feel alright I want to break it over Oh, I want to break it over